Eu tava ali com meus 16, 17 anos de idade, no meu último ano de escola, quando entrou um garoto novo na minha escola. E aí ele entrou na minha sala, ele era muito bonito, todas as meninas achavam ele atraente. Eu, por ser uma menina mais reservada, mais na minha, acabei não me envolvendo, né? Só que ele se aproximou de mim, ele se aproximou de mim, começou a puxar assunto, a puxar conversa. Inclusive, as meninas depois vinham me perguntar, o que você fez? Como você conseguiu chamar a atenção dele? E eu falei, gente, eu não fiz nada, eu só continuei sendo eu. E é óbvio, quando a gente tem essa idade, que um garoto gosta de você, quando esse garoto ele é requisitado, né? E ele te quer, e todo mundo fica tipo, uau, nossa, nossa, a gente acaba também se surpreendendo e olhando pra esse garoto de uma forma diferente. Foi o que aconteceu. E ele pediu pra ficar comigo, eu pensei, falei, ah, tudo bem, fiquei com ele pós-aula. Depois eu comentei com os meus pais que eu tava gostando de um garoto da escola e tal, e minha mãe decidiu convidá-lo pra jantar na nossa casa, pra conhecer, já que eu tava ficando com ele, e se a gente poderia, né, se a gente fosse, poderia ter algo a mais, minha mãe já conhecia. E ele foi, jantou com a minha mãe e com a minha irmãzinha. Meu pai não estava, meu pai tava trabalhando nesse dia. E eu lembro muito bem que a minha irmã mais nova, que na época tinha uns 10 anos de idade, depois que ele foi embora, ela falou assim, eu não gostei da cara desse rapaz. Falei, por que você não achou ele bonito? Ela falou assim, não, bonito ele é, mas eu não gostei dele. Tem alguma coisa no meu coração que tá falando que ele não é um bom rapaz. E eu ri da cara dela, sabe? Falei, o que que você sabe, garota? Você só tem 10 anos de idade, nunca beijou na boca e tá aí querendo dar pitaco no meu relacionamento. Ela, não, eu só tô falando pra você porque eu te amo e tal. Eu achei super bonitinho, minha irmã, por mais que tenha 10 anos, ela tem um instinto protetor. E ela é muito cabeça, sabe? Ela é muito aberta, ela é uma menina, sabe? Ela é uma menina muito boa. Aí, minha mãe falou, olha filha, ele é um cara legal, gente, boa, mas assim, vigia. Porque eu não sei se ele é um cara certo pra você. Como eu nunca tinha apresentado ninguém pra minha mãe, eu cogitei que ela poderia estar assim, porque viu que eu tô crescendo, tô amadurecendo, né? Tava gostando de um rapaz, ficou com medo, sei lá, de eu começar a namorada, eu queria casar, eu queria sair de casa muito nova, algo do tipo. Eu cogitei que poderia ser isso. Nós continuamos juntos, a gente sempre se encontrava na escola, às vezes final de semana, a gente fazia algumas coisas juntos, ia no parque, ia no cinema, ia no shopping, né? Até que um dia meu pai pediu pra conhecê-lo. E detalhe, meu pai é um cara meio bruto. Ele é um cara meio bruto na comunicação, ele é ríspido, ele não tem tanto carinho pra falar, nunca foi um cara de falar muito eu te amo, de abraçar, de falar que tá com saudade. Ele sempre foi uma pessoa assim, sabe, tipo, ríspida mesmo, fechada. Eu acho que porque meus avós nunca foram muito carinhosos com ele, ele não aprenderá a ser tão carinhoso assim. Mas ele é um cara muito bom, mas um cara bruto. O histórico dele da escola, quando ele era jovem, é que ele era agressivo, que ele respondia todo mundo. Se tá num lugar e alguém faz alguma coisa que ele não gosta, ele levanta a voz, ele bate na mesa, ele enfia o dedo na cara, tipo, sabe, bem grosso mesmo, bem bravo. E ele falou que queria conhecer esse meu namorado, que não era o namorado até então. Era o meu ficante, mas que tava prestes a se tornar meu namorado. Eu falei, olha, meu pai quer te conhecer, o que você acha? Ele falou, eu acho sensacional, porque minha intenção é namorar com você e se eu conhecer os seus pais, vai ser sensacional. E depois eu quero que você venha conhecer minha família. Falei, cara, tá ficando sério isso entre a gente, meus pais já estão conhecendo ele, então realmente eu acho que a gente vai partir pro namoro. Não tinha pedido ainda, mas provavelmente ia pedir. Fomos pro jantar, meu pai é um cara de poucas palavras, e o meu namorado também. E ele perguntava coisas pro meu namorado, e o meu namorado respondia. E o assunto foi esse, sabe? Tipo, quantos anos? Tem vontade de dizer alguma coisa na vida? Mora onde? Estudava onde? Sempre morou aqui? Nascido e criado aqui? Seus pais são casados? Coisas assim. E o meu namorado só respondia. Meu namorado, acho que ele também ficou um pouco com medo, mas o meu namorado respondia, normal. Beleza. Meu pai falou, ah, tudo bem, não me parecer um cara mau não, mas toma cuidado com esse cara aí. Por quê, né? Que ele é homem, porque homens têm segundas intenções. Eu falei, não pai, mas a intenção dele é namorar comigo. Beleza, que seja, mas se cuida. Ele até falou as palavras que eu nunca vou esquecer. Eu não quero neto antes da hora. Aí eu falei, entendi pai, eu entendi o que o senhor quis me dizer, pode ter certeza que eu vou me cuidar. Aí um dia, meu pai e a minha mãe, todas as vezes que ele saía, eu chamava meu namorado pra vir na minha casa. E a minha irmã de 10 anos ficava, porque eu ficava olhando ela. Só que ela sempre falava pra mim assim, a mãe e o pai pediu pra eu olhar você e seu namorado. E eu ria e falava, o que a mãe e o pai quer que você olhe a gente? Quem tem que olhar a gente é quem tem que olhar você e a gente. E ela ficava assim, eu odeio ficar de vela. E eu, o que essa garota sabe que é vela? Ela nem sabe o que é vela. Eu subestimava muito a minha irmã também, sabe? Aí beleza. Ele sempre vinha pra cá, mas a gente não fazia nada. Assistia o filme, comia pipoca. Ele ia embora antes dos meus pais voltarem e tava tudo bem. Minha irmã nunca contou, eu também nunca contei. E vida que segue. E a minha irmã sempre com muita amigas. Até que um dia, o meu pai e minha mãe foram pra roça e a minha irmã foi junto. E eu fiquei sozinha. Acredito que a primeira vez que eu fiquei sozinha. E eu chamei ele pra vir pra cá. E quando ele veio, as coisas ficaram mais quentes. O beijo foi mais profundo, foi mais intenso, foi aquela coisa gostosa, foi aquela coisa prazerosa. Enfim, eu decidi perder a minha virgindade com ele. E ele não tinha pedido namoro ainda. Perdi a minha virgindade com ele. O que foi bom, foi gostoso, foi legal, não foi dolorido, não foi uma coisa ruim. E aí, quando deu a hora que os meus pais estavam chegando, ele foi embora. E eu falei, tá bom, a gente se vê. Ele foi embora. Depois desse dia, eu fiquei mais apaixonada por ele. Porque quando a gente perde a virgindade com alguém que a gente ama, que a gente tem conexão, a gente cria mais amor, né? E foi muito intenso, foi muito profundo, foi muito verdadeiro pra mim, né? Foi muito bom. Quando chegou no outro dia na escola, ele tava totalmente diferente. Ele tava totalmente diferente. Ele tava um cara distante, frio, não tava falando comigo do jeito que tava. E começou a dar moral pra outras meninas. Eu comecei a perguntar pra ele o que que tava acontecendo, se tava tudo bem entre a gente. E ele, sim, tá tudo ótimo entre a gente. Eu sentia que não tava. Eu falava, olha, sei lá, você tá meio estranho comigo, né? Você tá distante. E ele começou a falar, cara, a gente nem começou a namorar, e você já tá tendo crise de ciúmes. E eu falei pra ele que não. Que não eram crises de ciúmes. Eu só tava sentindo que antes a gente era de um jeito, agora a gente era de outro. E com o passar dos dias da semana, eu ia sentindo que ele ia ficando mais distante, mais distante. Quando eu ia falar com ele, cobrar ele, ou pedir pra ele, pra ele ficar mais presente, ele começou a falar que eu tava ficando possessiva, que o meu ciúmes tava me tomando, que eu tava descontrolada, que isso não era normal, que ele tava normal comigo, que ele tava suave comigo, que não tava tendo nada de diferente, que ele não tava entendendo por que que eu tava chata daquele jeito. E ele começou a usar palavras que dóem, como chamar de chata, falar que eu tava ciumenta, possessiva, que eu tava pegando no pé dele, que eu tava, eu que tava diferente. E ele começou a trazer isso de uma forma tão forte, que eu comecei a me questionar, e pensar que eu realmente estava errada. Até que eu fui falar com ele, ele simplesmente disse, cara, a gente nem tá namorando, e a gente vai terminar, porque você, não consegue se conter. E ele, tipo, jogou a responsabilidade em cima de mim, totalmente. E ele simplesmente terminou comigo uma relação que nem tinha começado. Tinha começado a relação, não o relacionamento. E eu cheguei em casa devastada. Eu fiquei muito arrasada esse dia. Eu chorei muito. E aí, quando eu cheguei, que eu tava chorando muito, minha mãe veio conversar comigo. E eu peguei e contei pra ela. E detalhe, minha irmã de 10 anos tava ali na porta do quarto. Eu tava tão devastada, que eu não tava nem preocupada quem tava no quarto ou não. E eu contei pra minha mãe que eu tinha perdido minha virgindade com ele. E eu senti que, pós-virgindade, em vez da gente ficar mais apegado, mais junto e mais amoroso um com o outro, a gente tava muito afastado. E que eu sentia que eu tinha apenas sido usada esse tempo todo. E a minha mãe ficou muito brava. Porque ela disse, eu sabia que esse cara era mau caráter. Eu sabia que ele não era homem pra você. Não era o que eu queria ouvir, né? Porque eu queria que ela me acolhesse. Mas ela ficou tão brava, falando que eu tava errada, que eu não deveria eu ter me deixado sozinha, que por isso que ela deixava sempre a minha irmã comigo, que ela não confiava em mim. E isso me machucou mais ainda em palavras. E um detalhe é que o meu pai escutou a conversa porque ele tinha acabado de chegar. E ele entrou no quarto muito puto e começou a falar pra mim que quando encontrasse esse cara ia quebrar a cara dele, ia matar ele, que o que ele fez não era coisa de homem, que ia ensinar ele a se tornar homem. Virou uma confusão dentro da minha casa que me deixou mais pior do que eu já estava. E quem veio me acolher? Sim, a minha irmã de 10 anos. Uma criança de 10 anos que olhou pra mim e falou assim, Maninha, eu também te falei que eu não tinha ido com a cara dele, mas você tem que entender que homens são assim. E eu falei, meu Deus, o que essa garota tá falando? Ela só tem 10 anos. Mas ela me disse coisas muito bonitas, como não fica triste, não fica chateada, pelo menos foi bom, pelo menos não doeu. Eu rio que tipo, como uma criança de 10 anos estava falando isso pra mim. Eu até ri nessa hora e ela falando que ela conhece muitas histórias de pessoas que passam por abuso, por coisas ruins e eu não passei por isso, que eu tenho uma história bonita e que ele foi legal até o momento, pelo menos ele foi legal até o momento, ele pode não ter sido legal depois, mas pra eu não preocupar, que eu ia encontrar uma pessoa boa, uma pessoa querida, pra eu não levar isso pro meu coração e que tudo ia se ajeitar no final. E pra eu deixar ele pra lá e esquecer ele, porque quanto mais a gente ignora, mais os caras gostam. E eu olhei pra ela e falei, garota, quem te ensinou tudo isso? Quem é a sua mentora? Quem te ajuda? Ela fala, eu e meu grupo da escola, eu e as meninas, a gente fala muito sobre garotos e tem meninas mais velhas no meu grupo, eu escuto o que elas estão falando. E eu falei, hum, entendi tudo. Mas enfim, o que eu quero dizer com essa história é que muitas das vezes a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, eles conseguem ver o que a gente não tá vendo, eles conseguem sentir o que a gente não tá sentindo, eles conseguem prever, né, que pode vir acontecer uma coisa ruim. Não é 100% assim, muitas das vezes pode ser um instinto protetor da mãe, do pai, né, que foi o lado que eu levei. Mas é muito importante que se caso seu pai e sua mãe venham a conhecer alguém, sejam legais com você, seja, parceiro, sejam amigos, você tem liberdade de contar as suas coisas pros seus pais, você apresenta um amigo, um namorado, qualquer pessoa, e esse pai, essa mãe sente que essa pessoa pode te fazer o mal, busca sempre um equilíbrio e não deixar com que isso te controle. Mas era impossível prever também que ele ia fazer o que ele fez comigo, né. Afinal das contas, meu pai nunca encontrou com ele, eu tive que lidar com ele paquerando e ficando com outras garotas, todo mundo me perguntava o que tinha acontecido, a parte boa que ele não contou pras pessoas que tirou minha virgindade, pelo menos nisso ele foi homem, ele manteve sigilo, silêncio, falou que a gente não tinha dado certo e ponto, mas o final da nossa relação acabou sendo culpa minha, ele conseguiu reverter a situação, no fundo ele só tinha intenção de tirar minha virgindade, e muitos homens fazem isso, né, eles manipulam a gente, eles começam a tratar a gente mal, a tratar a gente diferente pra gente se sentir culpada e a gente terminar a relação, muitos homens fazem isso, e foi o que ele fez, ele acabou me deixando culpada por algo que eu não fiz, mas depois eu cresci, eu entendi que na verdade eu continuava sendo uma menina incrível, com o tempo também ele percebeu que eu era incrível, ele até tentou falar comigo, voltar comigo outras vezes, mas eu sempre fui muito dura com isso e não quis mais a relação, e eu deixo de exemplo pra vocês, pra não se sentirem culpada, muitos homens começam a te tratar diferente, começam a virar a história pro seu lado, a te fazer culpada, mas pode fazer isso uma red flag, ou seja, bandeira vermelha, se você tá vendo que o cara era amoroso, depois que ele conseguiu o que ele queria com você, ele mudou com você, ainda tá falando que é você que mudou com ele, toma cuidado que na verdade esse cara tem um traço bem tóxico e pode te intoxicar. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história porque realmente é muito comum isso acontecer, normal não é, mas comum acaba sendo, muitos homens não sabem falar não, muitos homens acabam sendo muito amoroso, carinhoso, caloroso, intencional, quando ele quer alguma coisa e depois que ele conseguiu aquilo que ele quer, ele perde o interesse e ele acaba buscando isso em outra pessoa, mas isso é uma falta que ele tem dele mesmo, sabe se lá se é amor materno, paterno, se na casa dele ele não é abraçado, ele não é ouvido, ele não é amado, ele não é querido e acaba que ele faz isso com as pessoas como uma busca ou na casa dele tem um pai e uma mãe que são briguentos, agressivos, um com o outro, não com ele e ele desconta isso fora de casa, existem vários quês e porquês do porquê que um cara chega a fazer isso com uma pessoa, mas o mais importante é vocês devolverem para ele a responsabilidade do que ele fez, falar para ele, não, você está diferente, você não quer mais e você não sabe falar não, mas eu sei, a partir de agora eu não quero mais estar com você e pronto, se você que me deu o passo, entendeu, que não quis primeiro mas não soube falar, então o imaturo é você e não eu. E se você já passou por alguma história do tipo, se você já perdeu sua oportunidade com alguém, me conta a sua história, se você já amou muito e pensou que ia dar um relacionamento e acabou não dando, se seus pais falaram para você, não fique dessa pessoa, você ficou e realmente seus pais estavam certos, me manda no stories, canal gentepalorroba.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.